Estádio Lutero Lopes em Rodorópolis completamente lotado. É a final do campeonato estadual de futebol. O Ligão e Visto. O jogo retardou quase 30 minutos. Faltou energia elétrica aqui no estádio Lutero Lopes. A torcida do Leão fazendo uma festa antecipada. O Leão joga por um simples empate. O árbitro Rodrigo se interautoriza. A bola está rolando. Buiú. Abertura para Ezequiel na direita. A primeira falta do jogo. Olha o Leão chegando com perigo. Vem aí o Vitinha. Bate para o gol. Tranquilo Douglas. Faz a defesa. Veja aí no replay. Douglas tranquilizando a defensiva Alvinegra. De novo o Leão. Bateu de longe. Saiu o goleirão. Bateu roupa na primeira. Na segunda. Abafa com tranquilidade. Veja aí no replay. O Ayrton bateu de longe. A defesa do goleirão Douglas em dois tempos. Falta o time do Leão. Olha o Serginho. Por baixo. Chegou o Bogé. Fez a falta ali. Arbitragem marcou. Era o Ezequiel que fazia a falta. Foi o amarelo para o Ezequiel. Olha aí a falta cobrada. Douglas largou na primeira e na segunda. Bate para fora ali o jogador Serginho. Veja aí. Ficou reclamando o que aí. Aconteceu nada. Listo. Tem direito a cobrança de um manual. Olha aí. De novo deu um pane na iluminação. É o apagão. Segundo apagão aqui no estádio Lutero Lopes. Vamos aí. Aguardando o árbitro. Consulta o seu cronômico. Está reiniciada a partida. Olha o Cleidi trabalhando aqui pela direita. Tentou o levantamento. Vitinha. Sozinho. Baste torto pela linha de fundo. Veja aí o Vitinha perdendo boa chance para o time do União. Zero a zero. Olha o Mises tentando chegar. Levantamento. Subiu o goleirão. Everton perereca para fazer a defesa. Arbitragem já marcava falta de ataque em cima do goleiro. Mas volta rapidamente o time do União. É o Vitinha. Recebeu para Serginho. Ele bate a bola. Passa raspando o posse direito. Linha de fundo. É só tiro de meta para a equipe do Bisto bater. Falta o time do União. Olha o lançamento. O Douglas. Com a defesa do goleirão do time do Bisto. Douglas sai jogando. Estamos no segundo tempo. O Bisto chegando. Bem pelo setor esquerdo. Olha ali. Tentando o toque ali. O jogador quer o Buiú. Protege bem a bola. Sofre a falta. O juiz marca. É falta. Tem Giovani para a batida. Levantou. Escorou Jansen. Chegou. Boa bola. Bate para o gol. Gol do Bisto. Evandro. O zagueirão astilheiro. Na cobrança da falta. A bola rasbalou na cabeça do Jansen. Do Jean também. Ficou sobrando limpinha para Evandro. Ele explode. A torcida alvinegra aqui no Lutero Lopes. Veja aí. A torcida do Bisto presente aqui no Lutero Lopes. Faz a festa. Evandro. É o zagueiro artilheiro da equipe do Bisto. Bisto 1. União 0. União vai para o desespero agora. Olha o Vitinha. Cruzamento. Douglas. Tranquiliza tudo ali o goleirão do Bisto. A torcida está calada. O Bisto volta. Olha aí o Buiú. Fez o lançamento para o Fernando. Falta nele. Pegaram o Fernando. Ele mesmo bate a falta. A zaga chega arrepiando de qualquer maneira. O goleirão Everton faz a defesa. Veja aí no replay. Tem pressa o Everton. Olha aí. Mais um apagão. Mais um apagão. aqui no estádio Lutero Lopes. O Bisto fica agora tentando organizar o seu time. Bate de longe ali. O Fernando, a bola vai embora. Vinha de fundo. Tem pressa o time do Leão. Olha o cruzamento aqui do Cleidi. Subiu ali. Testando de qualquer maneira o Serginho. A bola fica fácil para o goleirão. Vai jogando o time do Leão. Lançamento na área. O goleirão foi lá. Douglas. Tranquiliza tudo mais uma vez. Olha o Bisto aí. Trabalhando. Quarto parou. Ezequiel. Pede a bola. Fim de jogo. O Bisto é campeão estadual. Pode comemorar torcedor alvinegro. Bisto 1. Orião 0.